Poucos dias depois que o grupo Calton Blas assumiu a administração do Palace Hotel, no último dia 13 de setembro, começaram a ser feitas as reformas exigidas no contrato de arrendamento. As modificações começaram na parte interna. Nos primeiros meses estão sendo feitas as reformas emergenciais, nas partes elétrica e hidráulica e restaurações. Foi feito também um investimento na limpeza geral do prédio e na ornamentação. As piscinas do hotel receberam um tratamento especial. Foram totalmente limpas e estão funcionando normalmente. A sala de leitura está sendo restaurada e pintada. Os apartamentos que estavam em situação mais crítica já estão passando por restaurações. Duas suítes já estão prontas. Nessas suítes houve uma preocupação até com os tecidos, com os móveis e lustres. Tudo ficou como era quando o hotel foi inaugurado na década de 30. 30 homens estão trabalhando nas reformas do Palace. Na parte externa, o trabalho começou a ser feito hoje, com a remoção da pintura. Os pintores estão usando um jato especial e em apenas um dia, boa parte da pintura da frente do hotel já foi removida. Outro trabalho que está sendo feito na parte externa é no telhado. As telhas estão sendo limpas e colocadas no lugar. Ainda há muita coisa a ser feita. O arrendatário do Palace deve investir perto de 4 milhões de reais nas reformas. O gerente-geral do hotel, Sebastião Brochado, explica que mesmo o Palace estando em obras, está funcionando quase que normalmente. Já que uma boa parte dos apartamentos está em plena condição de uso. Pelo contrato de arrendamento do Palace, o arredatário tem 5 anos para fazer as reformas. O prazo do contrato de arrendamento é de 20 anos, sendo renovável a cada 5 anos. Nós vamos tentar fazer com que esse hotel volte a ser um cartão postal de postos de caudas. Vamos recuperar toda a parte elétrica, a parte hidráulica, restaurar toda a pintura do hotel, os apartamentos, deixar como era, como foi concebido. E eu tenho certeza que dessa maneira nós estaremos contribuindo para a postos de caudas, porque o Palace Hotel em si já é um cartão postal.